Quais foram os principais acontecimentos dos últimos dias? O que você precisa saber, você confere agora. Não aconteceu na semana. Na segunda-feira, emergiu nas redes sociais uma denúncia de estupro cometido por motorista da rede Uber em serviço. A denúncia foi da escritora Clara Webuck, que publicou um texto em seu Facebook contando o ocorrido. A autora de Eu Quero Ser Eu ainda não decidiu se levar ao caso as autoridades, por não querer se submeter à violência de estado. Segundo o G1, a empresa Uber bania o motorista em questão de seu sistema e disse que repudia qualquer tipo de violência à mulher e que estão dispostos a colaborar com as investigações. Nesta quarta-feira, mais um caso de violência sexual contra mulheres foi registrado na Avenida Paulista. Conforme publicado no veículo All Notícias, um homem de 48 anos foi detido após passar a mão no seio de uma passageira sem o seu devido consentimento. O caso foi registrado como importunação ofensiva ao pudor. O homem foi liberado após assinar um termo circunstanciado, que é um registro por pequenas infrações. Esta é a segunda ocorrência por estupro nos ônibus da Avenida Paulista em menos de uma semana. Na terça, uma jovem de 23 anos foi vítima de um caso semelhante. De acordo com o Estadão, testemunhas relataram que uma jovem estava sentada em um banco ao lado do corredor quando o criminoso Diego Novaes, que estaria em pé na sua frente, ejaculou em cima da vítima. Ainda de acordo com o veículo, o agressor já tinha outras 14 passagens por crimes sexuais. Na última quinta-feira, foi inaugurada em São Paulo a exposição Somos Todos Negros. A mostra reúne produção de artistas negros contemporâneos reconhecidos na área artística do Brasil. Segundo os organizadores, de acordo com a publicação da ponte Jornalismo, o objetivo é mostrar o ponto de vista dos negros sobre temas como racismo e sexismo, além de colocar em perspectiva o papel do negro na sociedade brasileira. Ainda de acordo com a publicação, as letras X do título, Neutralizam o Gênero, são uma provocação, já que não se discute racismo sem discutir gênero. A exposição acontece na Lapa até dezembro de 2017. Nesta terça-feira, o Brasil conquistou sua primeira medalha no Mundial de Judô de Budapeste, na Hungria. A judoca Erika Miranda bateu a atual campeã olímpica e bicampeã mundial Mejlinda Keomendi e ficou com o bronze na categoria meio leve feminino, até 52 quilos. O ouro ficou com a japonesa Aishishimi e a prata com sua compatriota Natsumi Tsunoda. A rival da disputa pelo bronze foi a mesma que derrotou a brasileira na final do Mundial há quatro anos. Em depoimento dado ao Globo Esporte, a atleta declarou que cogitou parar após a derrota nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e que sonha com as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Ainda na terça-feira, a Coreia do Norte lançou mais um míssil balístico no mar do Japão. De acordo com o veículo Opera Mundial, fontes oficiais afirmaram que o míssil sobrevoou a ilha de Hokkaido e caiu a 1.180 km da costa japonesa. De acordo com a publicação da Agência Brasil, a Coreia do Norte se justificou dizendo que isso é o resultado da política hostil dos Estados Unidos e do aumento da corrida nuclear contra a Coreia do Norte, que não teve outra alternativa a não ser fortalecer a sua dissuasão nuclear para enfrentar esta ameaça, se referindo aos treinamentos militares anuais da Coreia do Sul com os Estados Unidos. Não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook e até semana que vem com mais um Aconteceu na Semana. Aconteceu na Semana.